Esse é o Paredão Lapisada 2019, babá Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou numa novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e eu respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e eu respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagino uma novinha, vozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagino uma novinha, vozinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão Ai meu Deus que tentação hein Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou numa novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e eu respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou numa novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e eu respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagino uma novinha, vozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagino uma novinha, vozinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão Ai meu Deus que tentação Paredão da pisada Estourou de novo papai Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Paredão da pisada Toma só uma pegada, segura aí papai Quero cavalo bom pra eu correr vaquejada Meu paredão de só, curte na balada Vou apoiar na pista, a minha profissão A minha derruba boi, que é minha paixão Quero cavalo bom pra eu correr vaquejada Meu paredão de só, curte na balada Vou apoiar na pista, a minha profissão Pra mim derruba boi, que é minha paixão E sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Essa história de novo, que é isso? Quero cavalo bom pra eu correr vaquejada Meu paredão de só, pra dançar na balada Vou apoiar na pista, a minha profissão Pra mim derruba boi, que é minha paixão Quero cavalo bom pra eu correr vaquejada Meu paredão de só, pra curtir na balada Vou apoiar na pista, a minha profissão Pra mim derruba boi, que é minha paixão E sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Tô filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Tô filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Paredão na pisada, a mais nova pegada que segura hein papai Paredão na pisada, estourou de novo papai Estou morando tão longe, mas tenho planos de voltar aí Hoje o mar nos separa, tu vive em BH e eu morando em Madrid Já me disseram que você está com o outro, pra se divertir e fazer ele de bobo Em dezembro eu tô chegando aí, vai se preparando pra ele não brigar A vida nos ensina a ser vencedor, mas se não tiver o amor, não adianta tentar Só vou beijar e partir, se ele estiver aí não diz que eu fui o seu passado Só vou beijar e partir, se ele estiver aí não diz que eu fui o seu namorado Só vou beijar e partir, se ele estiver aí não diz que eu fui o seu passado Só vou beijar e partir, se ele estiver aí não diz que eu fui o seu namorado Já me disseram que você está com o outro, pra se divertir e fazer ele de bobo Em dezembro eu tô chegando aí, vai se preparando pra ele não brigar A vida nos ensina a ser vencedor, mas se não tiver o amor, não adianta tentar Só vou beijar e partir, se ele estiver aí não diz que eu fui o seu passado Só vou beijar e partir, se ele estiver aí não diz que eu fui o seu namorado Isso é paredão na pisada A mais nova mania de sucesso Estourou papai É hoje que chegou, sexta-feira vem em mim O pacha tá tornando, chove e eu tô vazinho Choquei o chevetinho, arrastando a multidão Bote então, bombando tudo, cerveja no salão Olha, VIP reservada, a top tá virada Não pode tomar toda suja, é o que tá pagando É hora da balada, bote então o que vai dizer Vou te pegar de jeito e é assim que vou fazer Vou levar pro camarote, a gente vai mexer Não arrasta gostosinho, você vai sentir prazer Pacatinho diferente, naquela sua ordeira Pra fazer biquinho e beber na mamadeira Na mamadeira, oh, oh, na mamadeira Pra fazer biquinho e beber a noite inteira Traz as mulher pra beber na mamadeira É hoje que chegou, sexta-feira vem em mim O pacha tá tornando, chove e eu tô facinho Choquei o chevetinho, arrastando a multidão Bote então, bombando tudo, cerveja no salão Olha, VIP reservada, a top tá virada Pode tomar toda suja, é o que tá pagando É hora da balada, bote então o que vai dizer Vou te pegar de jeito e é assim que vou fazer Na mamadeira, oh, oh, na mamadeira Pra fazer biquinho e beber a noite inteira Mamadeira, oh, oh, na mamadeira Pra fazer biquinho e beber a noite inteira Pra fazer biquinho e beber a noite inteira Mamadeira, oh, oh, na mamadeira Pra fazer biquinho e beber a noite inteira Paredão da pisada Estourou de novo papai Vai dar um barulhão Ela chega na balada, não quer saber de nada Pede logo o copo, virado na cachaça Whisky, Red Bull, tem aquilo aí, conhaque Tua farra fica boa se não tem nenhuma graça Vai dar um barulhão Vai dar um barulhão Se as meninas não dançarem Vai dar um barulhão Vai dar um barulhão Vai dar um barulhão Se as meninas não dançarem Vai dar um barulhão Vai dar um barulhão Que pisada maluquece, meu pai Vai dar um barulhão Vai dar um barulhão Se as meninas não dançarem Vai dar um barulhão Vai dar um barulhão Vai dar um barulhão Se as meninas não dançarem Vai dar um barulhão Vai dar um barulhão Vai dar um barulhão Se as meninas não dançarem Vai dar um barulhão Vai dar um barulhão Se as meninas não dançarem Vai dar um barulhão Ela chega na balada, não quer saber de nada Pede logo o copo, virado na cachaça Tequila e cunhaque Whisky, Red Bull A farra fica boa se não tem nenhuma graça Vai dar um barulhão, vai dar um barulhão Se as meninas não dançarem, vai dar um barulhão Vai dar um barulhão, vai dar um barulhão Se as meninas não dançarem, vai dar um barulhão Eita! Paredão da pisada, estourado Paredão da pisada, a mais nova pegada, hein? Paredão da pisada, a mais nova pegada, hein? Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata, ai que pura Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Aonde eu chego, não tem jeito, a massa apaga um pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura no jeito, o dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo a figura do jeito, o dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo a figura do jeito, o dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que pura Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que pura Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que pura Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Aonde eu chego não tem jeito, a massa paga um pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo a figura do jeito, o dinheiro é pra se gastar Eu banco mesmo a figura do jeito, o dinheiro é pra se gastar Eu banco mesmo a figura do jeito, o dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que pura Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que pura Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte pra ver De te conhecer E você estava linda Eu não parei de te olhar Quem foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Eu te chamei pra gente conversar E ver tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você Eu sentir uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se eu estivesse nos sentados na lua Tem anjos dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua Falando de amor Falando de amor E você estava linda Eu não parei de te olhar E foi esse bloco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu sentir uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se eu estivesse nos sentados na lua E anjos dizendo pra mim A cela feliz Ela é toda sua Oh, 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 oh Oh, oh, oh